Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Recentemente a cultura pop descobriu uma nova palavra para utilizar o tempo inteiro, o multiverso. E você pode ter conhecido o termo lá por Rick and Morty ou pelos filmes da Marvel, não importa por onde você viu, mas todo mundo quer ter um multiverso seu. E como o Miguel mencionou, a Marvel foi uma das empresas que mais utilizou isso nos últimos anos porque eles perceberam que existiam muitas possibilidades para o MCU se eles fizessem uso do multiverso. Então a gente viu isso em Loki, a gente viu no Miranha Sem Volta Pra Casa e a gente viu isso naquele que era para ser o ápice do multiverso, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Filme esse que fracassou miseravelmente no que diz respeito a nos mostrar as possibilidades do multiverso. É um multiverso bem restrito, né? Um multiverso controlado. Um multiverso de dois universos. As pessoas sempre vão te decepcionar. Porém, ainda em 2022, mesmo ano de lançamento de Doutor Estranho 2, veio o filme que talvez seja aquela obra considerada a definitiva de multiverso. Aquela que realmente mergulhou fundo nessa ideia e nos apresentou muita loucuragem. E é exatamente sobre esse filme que nós vamos falar em mais um filme stop aqui do canal PeeWee. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu fico triste de saber que existe um universo que você está vendo nesse vídeo aqui e não está deixando o like. E é esse o universo aqui, tá? É o nosso? A premiação mais aguardada do cinema finalmente chegou. O Carecão Dourado. O Oscar vai para... E o Oscar vai para... Sim, o Oscar 2023 está aí em uma das edições mais legais dos últimos tempos. Porque finalmente teremos filmes que todo mundo assistiu concorrendo. E aí eu te pergunto, quem vencerá o prêmio de melhor filme? Nada de novo no front? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Sem aquele multiverso chechelento com um cidadão com um olho bagaceiro na testa? Aqui no PeeWee temos os nossos palpites. Mas o mais legal é você poder ver o palpite de todo mundo. E você pode fazer isso no site da Estrela Bete. Lá você vê a opinião do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Quanto maior a ódio mostrada, menor é a fé que o povo tem que dali vai sair um troféu. E vou te dizer, eu sei que ninguém acredita no filme Triângulo da Tristeza. Mas é um filmaço, eu gostei demais. E vou falar mais, eu não me perderia com uma surpresa vindo dali, hein? Mas na magia que você finalmente vai poder palpitar no Oscar e tornar esse evento verdadeiramente emocionante. E vou dizer uma coisa, tá? As ódios do site da Estrela Bete estão muito generosas. É verdade. A galera acha que já tá tudo ganho, em diversas categorias. Mas vou dizer, pode sair uns azarões aí, hein? E eu sou um pouquinho egoísta, tá? Eu quero passar a live inteira comemorando as minhas vitórias pessoais. E não o do resto do pessoal que venceu. E se liga, com apenas um real você já pode palpitar lá no Estrela Bete e tornar esse evento mais emocionante. Então clique agora mesmo no link na descrição. E em vez de ficar admirando as estrelas do Oscar, dessa premiação tão chique, seja você a estrela desse evento. Estrela, sacou? Estrela Bete, você, estrela. Sacou? É? Daniel Kwan e Daniel Scheinert são dois diretores jovens que começaram a sua carreira dirigindo alguns videoclipes musicais. Inclusive é deles um clipe que viralizou alguns anos atrás. O famoso... Turn down for what? A música é assim? Oh. Eles ficaram famosos, acabaram migrando pro cinema e assim adotaram o título de The Daniels. Porque os dois são Daniel. Caraca. E o primeiro longa-ventragem deles é o inusitado Um Cadáver para Sobreviver. Onde coloca o nosso querido Harry Potter morto pra viver junto com o outro cara que tá vivo. É um morto muito louco, versão indie. Apesar de ser uma versão indie, é um filme que chamou muita atenção porque transformou uma ideia extremamente inusitada em uma boa história. Quem assistiu esse filme sabe que ele tem muito mais pra oferecer do que cenas do Harry Potter peidando na água. Mas a ideia de um cadáver pra sobreviver é muito convencional quando a gente pensa que lá em 2010 esses dois caras tiveram uma ideia muito mais ousada. Quando eles descobriram o conceito de realismo modal, uma ideia filosófica que afirma que existem muitos universos semelhantes ao nosso, só que em cada um deles existem regras muito diferentes dessas que a gente conhece. É tudo muito parecido, mas ao mesmo tempo tudo muito diferente, entendeu? Não entendi nada. E foi justamente esse absurdo que eles decidiram transformar em um filme muitos anos depois. Lançado em 2022 com o roteiro e direção dos The Daniels, tudo em todo lugar e ao mesmo tempo nos apresenta a Evelyn e o Weimold Yang, dois imigrantes chineses que tocam ali uma lavanderia falida nos Estados Unidos. E a vida desses dois anda bem agitada ultimamente porque existe uma série de coisas caóticas acontecendo todas ao mesmo tempo. Pra começar, o pai da Evelyn, o Gong Gong, tá vindo da China pra comemorar o aniversário dele ali nos Estados Unidos. O problema é que esse pai não se dá muito bem com a Evelyn, já que ela decidiu abandonar toda a família dela pra viver com o Weimold em outro país. Segundo, a Receita Federal tá na cola deles, eles têm que ter uma auditoria pra explicar o que que tá entrando e o que que tá saindo. Mas a Evelyn não consegue prestar atenção nisso porque ela só tá preocupada em lavar roupa. Tanto é que ela não percebe o terceiro motivo, que é o nosso Weimold pedindo divórcio. Ele já não aguenta mais e a Evelyn não para de lavar aquelas roupas. Vamos saber por que é que esse casal tão bonito tá se separando. E pra fechar com chave de ouro, ainda tem a filha do casal, a Joy, que começou um namoro com uma menina chamada Becky. A Evelyn não aceita muito bem esse namoro das duas, entendeu? Ela não gosta dessa ideia. E ela tem muito medo do que o pai dela vai pensar sobre isso. Então ela já começa a deixar a garota totalmente desencorajada e se sentindo um pouco culpada pelo que ela tá vivendo, entendeu? Depois dessa introdução complexa e cheia de diálogos simultâneos, o casal e o pai da Evelyn vão até a Receita Federal pra entregar todos os documentos que eles precisam. Só que no meio desse caminho, eles acabam entrando no elevador. E o Waymon tá lá falando de boa, tranquilamente. Até que ele muda completamente. Coloca um dispositivo no ouvido da Evelyn e nesse momento, ela vê a vida inteira dela passando na frente dos olhos. Porque ela vai morrer. Sabe que quando tu vai morrer, tu vê a tua vida inteira passando na frente dos olhos? É o que te dizem, né? É o que te dizem. Nunca morri. Os mortos, né? O morto não fala. I did not. Na verdade, ela não morreu. Esse Waymon de outro universo, que se chama Alpha Waymon, explica pra ela que ela está correndo perigo. E ela precisa seguir algumas instruções bizarras e bem específicas que ele coloca em um guardanapo de papel. Ele também afirma, ó, daqui a pouco você vai voltar pra sua casa, eu não vou me lembrar de nada disso que tá acontecendo e você precisa seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Waymon volta ao normal e eles seguem até a auditoria, onde eles conhecem a Deidre, a personagem da Emily Curtis. Começa a fazer várias perguntas, começa a ser bem investigativa mesmo, só que a Evelyn não consegue prestar atenção naquilo ali, porque ela acabou de passar por uma situação muito maluca. Então ela olha praquele guardanapo e começa a seguir as instruções. E quando ela aperta o botãozinho que tá ali no dispositivo no seu ouvido, a sua mente se divide em dois universos. Nesse segundo universo, o Alpha Waymon explica melhor pra Evelyn o que que tá acontecendo. Existe uma ameaça chamada Jobutsu Paki, que tá tocando terror em vários universos. E ele acredita que a única maneira de devotar essa criatura seja com esta Evelyn, porque ele já passou por vários outros universos tentando fazer isso e nunca conseguiu chegar em algum lugar de sucesso, entendeu? E nesse momento aparece uma versão alternativa da Deidre e acaba matando o Alpha Waymon. E logo depois, essa versão alternativa da Deidre vai atrás da Evelyn. E ela escapa, 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 até que acaba morrendo também. E a gente pensa, bom, acabou o filme, né? Não, porque a Evelyn volta ao universo original dela e ali começa a rolar toda uma confusão mental nessa mulher. Ela vê a Deidre lá, acha que a mulher vai atacar o casal. Então ela chega dando uma voadora do Lindomar na véia. Aí o pessoal chama a segurança. De repente, o Alpha Waymon assume o corpo do Waymon e se inicia uma grande lutaria. Esse filme aqui tinha tudo pra ser uma bagunça completa. Porque pensa, os caras estão trocando de universo o tempo inteiro. Realidades alternativas. A pessoa morre e depois ela volta. Isso podia ser uma salada de fruta feita com quiabo e com limão. Ia ser uma bosta. Mas os caras conseguem ter a sensibilidade de como trocar de cada universo sem perder o fio narrativo, né? E é legal também como o filme consegue trocar os gêneros. Porque ao mesmo tempo que ele tem cenas de comédia, ele tem momentos mais dramáticos, ele tem momentos de ação. E tudo isso, depois, acaba convergindo pra um mesmo ponto que é a missão da Evelyn. Então ele nunca perde o fio narrativo, sabe? Por mais que ele saia pra um universo, pra outro, que ele traga um absurdo, tudo isso sempre acaba voltando pro mesmo lugar e mantendo a gente na missão da Evelyn. Logo depois disso, o Alpha Waymon explica quem realmente é a Jobu Tupac. Porque a Evelyn não entende muito o meu nome, então ela chama de Jobu Chewbacca. E Jobu Temaki. Só que, na verdade, Jobu Tupac é uma versão alternativa da filha deles, a Joy. Ela vem do Alpha Verso, esse outro universo, onde a Evelyn criou uma tecnologia que permite que as pessoas conectem suas consciências consigo mesmas em outros universos. Que elas vivenciem vários universos de uma vez só. Tudo isso é feito através daquele dispositivo que vai na orelha da Evelyn ali, justamente. E esse salto é feito quando alguém realiza uma ação improvável que ninguém espera e depois pressiona o botão. Exatamente. Aí seria só pressionar o botãozinho e você iria pra outro universo. E é exatamente isso que a Evelyn precisa fazer na Receita Federal. Quando começa aquela grande luta, ela precisa realizar uma ação improvável pra ir pra outro universo, pra conseguir pegar as habilidades de Kung Fu que ela tem nesse outro universo, voltar pra aquela situação, e aí sim, dá uma surra em todo mundo. E o Alpha Waymond ainda explica que a Alpha Evelyn acabou forçando demais a Joy a viajar entre os universos. E ela fez isso tantas vezes que a mente dela acabou ficando fragmentada e virou assim Jobu Tupac. E agora ela vivencia todos esses universos ao mesmo tempo, sem conseguir vivenciar nenhum deles de verdade. Ela fica transitando entre todos eles, mas ela não tem nenhuma experiência verdadeiramente significativa nesses universos. E com isso ela acabou meio que perdendo ali o senso moral, a vontade de viver, e criou um buraco negro em forma de rosquinha pra engolir todo o universo, pra acabar com tudo isso, entendeu? E é muito legal ver como tudo em todo lugar ao mesmo tempo consegue traçar um paralelo entre a Jobu Tupac e o que a gente vê hoje em dia envolvendo redes sociais e os jovens de modo geral que estão o tempo inteiro consumindo TikToks de 30, 60 segundos sem parar, indo no Instagram de alguém que é famoso, uma pessoa que eles querem ter aquela vida e tudo mais, e aí eles se veem completamente perdidos no meio de um monte de conteúdos tendo uma vida completamente vazia nas suas casas. Ok, entendi, Boomer. Ao mesmo tempo que a Evelyn fala muito sobre essa pessoa que trabalha demais e acaba esquecendo da própria família, sabe? Esquece da própria filha. E não trata ela como uma pessoa que tem defeitos, aspirações, ela só pensa no trabalho e na pressão que ela vai colocar em cima da filha dela. E juntando essas duas coisas, acaba rolando um grande problema do filme que é essa Jobu Temaki querendo quebrar o mundo inteiro. Que é o que jovem quer fazer geralmente, né? Quando o jovem é muito revoltado ele quer tacar fogo no mundo, né? É jovem, desse que tem TikTok que pinta a unha de preto. E é isso que acaba sendo uma das coisas mais interessantes desse filme porque a gente pode traçar realmente vários paralelos com várias situações do dia a dia. Seja com depressão, seja com consumo de rede social. Tudo isso está muito presente nesse filme e é muito fácil da gente enxergar essas coisas nas nossas vidas. Jobu e Tupac acabam encontrando a Evelyn e nesse momento ela não quer batalhar. Ela quer explicar como o mundo é insignificante, como não vale a pena viver e que ela está fazendo tudo isso porque o fim é inevitável. Esse negócio de viver, esse negócio de ter experiências não serve de nada. Só que nesse momento aparece o Alpha Gong Gong que é o pai da Evelyn que chega lá para parar a Jobu. E isso acontece porque o Alpha Gong Gong é líder do Alpha Verso e ele tem medo que a Evelyn acabe caindo no papinho da Jobu, entendeu? Então ele faz isso para parar a mulher. E aí ele manda vários saltadores de outro universo aparecerem. Se inicia uma grande batalha e esse é o momento em que a Evelyn começa a explorar mesmo a viagem no multiverso. Então ela começa a ir para vários universos diferentes e coletar habilidades de todos eles. E isso aqui ficou muito marcado em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. A diferenciação entre esses universos porque ela vai parar num universo, por exemplo, onde todo mundo tem dedos de salsicha. Tem também um outro universo que ficou muito popular na internet com as imagens que fizeram de memes e tal que é um universo onde todo mundo é em formato de rocha. Rocha com uns olhinhos assim. Tem também o universo do Rakakuni que é tipo o Ratatouille só que ao invés de ser um rato que controla um chefe é um guaxinim. É o Rocket da Marvel, né? E a Evelyn trabalha nesse mesmo restaurante. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse filme tem um humor super caótico porque a gente vai de referências da Star Wars até Ratatouille até Rosquinha que vai acabar com o mundo inteiro. Então ele é um filme que é muito fácil você acabar olhando pra ele falando assim isso aqui é mais um episódio tosco de Rick e Morty do que um filme em si. Mas ao mesmo tempo mesmo tendo toda essa bizarrice ele consegue se manter na história. E no final das contas por mais absurdo que as coisas sejam faz sentido, né? E todas essas viagens que a Evelyn faz entre os universos elas são muito bem apresentadas em todos os aspectos inclusive aspectos técnicos como efeitos especiais porque esse filme aqui apesar de ser um filme relativamente barato de 25 milhões de dólares ele consegue apresentar resultados em termos de efeitos visuais melhores do que cara, praticamente todos os blockbusters que a gente vê hoje em dia no cinema. Porque eles sabem quando usar e como usar eles não ficam o tempo inteiro no fundo verde o tempo inteiro em criaturas de CGI eles utilizam só realmente quando é necessário. Quando eles não tem mais pra onde ir nos efeitos práticos eles vão pro CGI, né? Você entendeu? Mável. E é muito curioso a gente pensar que como o orçamento não era tão alto eles precisaram enxugar custos sempre que fosse possível. E por isso a equipe de efeitos visuais do filme era composta por aproximadamente nove pessoas sendo que duas delas eram os próprios diretores. E assim dessa equipe ninguém é realmente um especialista na área. Eles até comentaram que pra fazer esse filme eles usaram muitos tutoriais de internet pra conseguir chegar no resultado que eles queriam. Então é realmente muito impressionante a gente ver como esses projetos que às vezes são menores mas tem muita paixão envolvida acabam dando resultados muito melhores do que grandes filmes da Marvel. Olha a Marvel aí com uma equipe de 200 profissionais de CGI fazendo esse ouro do Doutor Estranho. Só que como a Evelyn começa a viajar entre muitos universos a mente dela começa a ficar fragmentada assim como a da Jobu então ela começa a destruir a vida dela em cada um dos universos incluindo o momento que ela tenta matar o Weymond. E conforme o tempo vai passando a Jobu começa a tentar convencer a Evelyn que o ideal pra ela escapar dessa situação que ela tá vivenciando e que a Jobu já vivencia há tanto tempo é elas duas entrarem nessa rosquinha e acabarem com isso tudo. E é nesse momento que a Evelyn então começa a vivenciar o que a Jobu Tsupaki já vivencia há tanto tempo e é aí que a Jobu revela pra ela ó, essa rosquinha não é pra acabar com o mundo é pra acabar com a minha vida e agora ela também pode acabar com a tua vida já que tu tá percebendo que viver dessa maneira um pouquinho em cada lugar sem nenhum tipo de intensidade isso não é uma vida legal entendeu? Isso não é vida Então ela começa a tentar convencer a Evelyn a entrar ali e é nesse momento que os Weymonds de vários universos precisam impedir ela de fazer isso Então o Weymond diz que ele é sempre otimista não porque ele é ingênuo ele sabe que o mundo é cruel ele sabe que as pessoas estão ali tentando matar umas às outras e que não tem muita esperança nas coisas mas ele tentou fazer a diferença ele é assim porque é o jeito dele de lutar contra a indiferença inclusive tem uma cena que é muito bonita onde o Weymond tá vivendo no universo onde ele nunca casou com a Evelyn a Evelyn acabou ficando muito famosa virou uma atriz e cantora e ele encontra ela e fala eu seria feliz se eu tivesse casado contigo e trabalhasse num lugar lavando roupas e tendo que pagar imposto de renda então esse momento é muito legal é muito bonito ver como essas pequenas coisas acabam aproximando os dois personagens né tudo em todo lugar ao mesmo tempo mostra pra gente que muitas vezes o gramado do vizinho é mais verde porque a gente já se acostumou a nem olhar mais pro nosso entendeu e esse momento em que a Evelyn percebe que a vida que ela considera tão miserável essa vida trabalhando naquela lavanderia o dia inteiro cansada sem fazer nada casada com o Aemon e tal quando ela percebe que essa vida brilha aos olhos de uma outra pessoa é um momento muito impactante é muito emocionante pra quem assiste isso sabe porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo é muito sobre isso assim existem vários universos e existem várias possibilidades mas no fim das contas o que realmente importa são as coisas mais simples é a gente realmente viver elas e não ficar transitando entre todos os lugares estando em dois três lugares ao mesmo tempo porque o bom mesmo é a gente estar em um só lugar e curtir aquilo ali e viver de verdade aquilo é muito forte essa aspa desinstal o TikTok do seu celular essa é a mensagem do filme? exatamente instala o YouTube assiste o canal PeeWee porque esse é o lugar que importa um vídeo de 25 minutos ou um vídeo de 20 segundos com alguém fazendo uma dança pelo amor de Deus né tem razão e pra transitar entre tantos gêneros entre a comédia entre o drama entre a ação esse filme precisaria de boas atuações e isso felizmente ele tem de sobra a Michelle Ayo que ficou muito conhecida pelo Tigre e o Dragão retorna aqui entrega a melhor atuação da carreira dela ela consegue ter as caras e bocas da comédia ela consegue ter o olhar brilhante no momento que ela precisa se emocionar e ela entrega tudo também na ação e o Kei Huy Kwan que fez lá os goos nos anos 80 depois falou Very funny Dr. Jones que fez basicamente isso na vida inteira dele volta aqui pra esse filme e entrega uma atuação realmente muito tocante ele tem essa voz que pode ser um pouco cômica porque ela é um pouco mais fina mas ele carrega tanta emoção nas palavras dele que realmente convence qualquer um né é eu acho completamente impossível esse cidadão não vencer o Oscar de melhor ator com a Divante porque ele consegue entregar muito ele tem muita sensibilidade todo esse lance do personagem dele de ser gentil de mostrar pra Evelyn o valor da vida ele consegue incorporar isso muito bem e nos momentos que ele precisa transitar e virar o Jason Stetton assim da ação ele faz isso também mesmo tendo 1,50m o Jason Stetton não deve ser muito alto não esses caras de ação a gente acha que são gigantes quando a gente vai ver são tudo pequeno uma vez eu vi um deles achei que era até o Hanum Rafael do Suco mesmo com o Weimon tocando o nosso coração sabe que não tá nem aí pro papo dele a Jobu porque ela é aquela adolescente que não tem mais esperança no mundo que não aguenta mais a vida e só quer ver o final das coisas então ela traz a rosquinha pro universo da Evelyn pra acabar com tudo e aí a Evelyn quer impedir a Jobu Tsupaki de entrar na rosquinha a Jobu então manda os súditos pararem a Evelyn e é nesse momento que ela decide que ela vai lutar de uma outra maneira com esses súditos então seguindo ali as dicas do Weimon ela começa a tentar entregar um pouco de gentileza pra essas pessoas em vez de um soco na cara ela descobre que o cidadão queria um chocolate aí ela vai transitando entre os universos entendeu percebendo as carências dessas pessoas e entregando o que elas querem e aí todo mundo fica feliz né tem gente que só queria um calma aí ah que isso ao mesmo tempo a Evelyn vai fechando as próprias feridas emocionais que ela tinha indo em cada universo e corrigindo as coisas em um certo universo ela conta pro pai dela que a Joy tem uma namorada e que ele tem que aceitar isso em outro ela discute com a filha e convence ela que ela verdadeiramente ama a garota e juntando todas as vivências de vida e corrigindo todos os erros a Jobu finalmente desiste de entrar na rosquinha o filme termina então retornando ao universo onde tudo começou mostrando que o casamento da Evelyn e do Weymond teve uma solução que os problemas fiscais deles tiveram uma solução que a Joy aprendeu a ser amada e que essa família toda consegue agora vivenciar os pequenos momentos da vida inclusive quando eles vão até a Receita Federal conversar com a Deidre o momento que a Evelyn está vivendo lá é totalmente diferente ela sabe que ela precisa apreciar aquilo ali porque existe com certeza alguma coisa que vai fazer diferença na vida dela eu vou dizer que é difícil tu apreciar algum momento como ir até o banco né em lugares assim é difícil tu gostar tipo assim sentou na caixa tem que esperar duas horas naquela fila tem como ter algum prazer nisso? eu quando eu passo pela porta giratória prazer pra mim só se pegar fogo em tudo você está precisando de ter os pequenos prazeres na vida eu estou precisando viajar pelo multiverso porque o meu desejo de tacar fogo numa agência do tá incontrolado ai não fala isso eu estou precisando viajar pelo multiverso porque o meu desejo de ver uma agência do pegando fogo sem eu fazer nada nessa agência entendeu? eu estou inocente vai ficar dentro dela pegando fogo junto não, eu vou sair tudo em todo lugar ao mesmo tempo custou aproximadamente 25 milhões de dólares e faturou mais de 100 sendo o maior sucesso da produtora A24 o filme foi aclamado pela crítica recebeu 11 indicações ao Oscar e é franco favorito a vencer a categoria de melhor filme e de fato vai ser uma injustiça se ele não ganhar essa categoria entendeu? porque esse daqui foi o filme de 2022 querendo ou não tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma daquelas experiências que dificilmente a gente vivencia em um filme é algo tão diferente é algo tão único tão inesperado que ele acaba tendo esse potencial de mexer com o mundo inteiro não só com quem gosta de cinema mas também com quem não gosta vai assistir e encontra algo totalmente inesperado porque ao mesmo tempo que a gente tem cenas muito legais de Kung Fu a gente tem o drama dos personagens tem a comédia tem aquelas cenas inusitadas de pessoas sentando em coisas inusitadas sabe? esse filme vai pra tudo que é lugar ao mesmo tempo e consegue agradar todo mundo entendeu? isso que eu acho incrível desse filme porque ele poderia ser mais um filme Oscar bait e tal que vai lá e fica na drama pessoal com aquela trilha sonora sádica com aquele bagulho que é pesado mas não precisa disso entendeu? cinema esse filme ele consegue fazer a gente refletir ele consegue nos divertir ele consegue entregar uma obra tecnicamente muito acima da média muito acima da média é o tipo de filme que dá prazer de trabalhar com isso de estar aqui no YouTube de estar assistindo esses filmes todos e é por isso que ele merece sim o selo de filmes top aqui do canal PeeWee é, se ele vai ganhar o Oscar ou não dane-se porque ele ganhou o selo de filme top do canal PeeWee Oscar lobby sacanagem teste do sofá selo de filmes top do canal PeeWee paixão dois brother apaixonado um pelo em algum universo a gente é casado né eu acho é em algum universo a gente tem um relacionamento escondido sem casamento e a gente precisa esconder o nosso amor das pessoas tá isso é muito triste é de se pensar Oscar é sinônimo de chatice lobby e decepção mas em 2023 não será assim porque finalmente nós teremos a primeira live do Oscar do canal PeeWee exatamente meus amigos dia 12 de março domingo a partir das 8h30 teremos uma live do Oscar e a gente não vai ser convidado a gente não vai tá lá só pra falar um pouquinho de coisa não a live é nossa a gente que manda tudo nosso a live é nossa a gente manda é por isso que vai ter tudo o que teria que ter no Oscar mas não tem que é o que tainha vinho uma gincana divertida o desrespeito com o Oscar o desrespeito com a própria premiação entendeu um convidado especial que tá ali pra falar a verdade cinema vai ter isso aqui na live do canal PeeWee então você não pode perder então no dia 12 de março domingo 8h30 da noite você liga sua TV no canal de sua preferência que vai estar passando o Oscar ou nem liga a TV em canal nenhum mas conecte-se aqui no YouTube ao canal PeeWee porque a gente vai estar ao vivo com convidados comentando a cerimônia e fazendo algumas brincadeiras muito divertidas de o que impor? ah vai ter isso aí vai ter roleta vai ter sorteio de Playstation vai ter muita coisa nessa live sorteio de Playstation não vai ter mas me falaram que vai ter alguma coisa na sala da Pix eu não sei se é o Miguel vai ter golpe do Pix ao vivo e você pode cair vai ter um monte de Miguel do Pix lá e vocês vão cair tudo então é isso pessoal se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo se inscreve no canal marca o sininho e comenta você gostou desse filme ou acha que ele é superestimado e não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição vai lá nas nossas redes sociais e ouça o PeeWeeCast o podcast do canal PeeWee tudo em todo lugar ao mesmo tempo participou do Marcelito de Ouro a nossa grande premiação foi o grande vencedor né boa noite então agora resta a nossa torcida para que no Oscar isso se repita também tchau tchau tchau